Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. A Universidade Tiradentes e o Conselho Regional de Corretores Imobiliários de Sergipe fecharam nova parceria. Levaram conhecimento na área de Direito Imobiliário aos corretores de imóveis e estudantes. Este é o objetivo da parceria formada entre a Universidade Tiradentes e o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe. Hoje, com o novo Código Civil, o corretor tem a responsabilidade de tirar todas as dúvidas do cliente. Não o que o cliente perguntar, mas ele tem que falar tudo sobre o imóvel. E uma das coisas mais importantes é a área de contrato. O curso Tui Diligência Imobiliário superou as expectativas, segundo o diretor de negócios da UNIT. Por isso, essa parceria com o Cresce Sergipe fará novos outros cursos, uma maneira de formar corretores imobiliários mais capacitados. A qualificação para as pessoas que trabalham no mercado imobiliário, não só o corretor imobiliário, mas as pessoas que trabalham na gestão do mercado imobiliário, que eles possam se qualificar nos cursos vinculados à curta duração, que entra numa característica dentro da Universidade do Extensionismo. Então, são cursos de qualificação profissional para esses profissionais. Com esta parceria, o curso Tui Diligência Imobiliário, que terá a segunda edição no próximo ano, trará para o corretor mais segurança na hora de comprar um imóvel para o cliente. Hoje, também, o cliente não é aquele cliente de alguns anos atrás. Hoje, o cliente sabe sobre o memorial escritivo, ele sabe sobre o contrato, ele sabe sobre a especificação. Então, isso, o corretor hoje tem cada dia mais, então, está preparado, então, para melhor conduzir a venda com o cliente. É com parcerias iguais a esta que a Universidade Tiradentes gera bons frutos e abre mais leques para pessoas nesta área e em outras. Essa parceria trará frutos para a Universidade, trará frutos para o Conselho de Corretores de Imóveis, e, para nós, é um momento muito feliz, porque o Conselho está sendo conduzido por um profissional de nível superior, altamente qualificado, e que tem levado o nome de Sergipe para o cenário nacional. E o Instituto Beneficiente Emanuel recebeu um presente especial da UNIT. A Universidade Tiradentes, mais uma vez, mostra seu compromisso com a sociedade. Desta vez, os alunos do curso de Design Gráfico desenvolveram a nova identidade para a Instituição Beneficiente Emanuel. A solenidade de entrega do material foi marcada por alegria e emoção. Realmente foi uma iniciativa monumental, que vai propiciar àquele povo ganho econômico, financeiro, uma vez que eles estão ampliando as suas ações para beneficiar a comunidade. E esse trabalho, essa criatividade que eles realizaram com esses dois projetos, por certo, vai propiciar para eles uma fonte de renda. E a Universidade Tiradentes estará ao lado dos dirigentes da instituição, para que novos projetos e novas ações possam ser praticadas, não só pelo curso de Design, mas como outros cursos que possam oferecer contribuição através dos estagiários e dos nossos professores. Na ocasião, a diretora do IBEM explicou os objetivos e como funciona o trabalho do Instituto. Nossa instituição, ela é organizada para atender as famílias, atender como? Entendendo o verdadeiro sentido de uma família na formação do cidadão, do cidadão de bem. A nova identidade visual desenvolvida pelos alunos da disciplina Atividades Culturais tem o objetivo de tornar a marca mais aconchegante e leve. Foi um projeto importante porque eu pude aplicar todos os conhecimentos que eu adquiri durante esses quatro anos de universidade, onde eu pensei que eu não iria evoluir, teve momentos em que eu até me achei, achei que não seria tão responsável como eu consegui, mas serviu até para a minha autoestima. Eu consegui me superar durante esses quatro anos em que eu desenvolvi projetos. O trabalho elaborado pelos alunos refletirá na sua boa formação acadêmica. A iniciativa, ela faz parte da disciplina Atividades Culturais e sempre escolhemos a cada período uma instituição que atenda a comunidade carente. Esse ano, por uma defesa de tese dos próprios alunos, nós escolhemos o IBEM, que é o Instituto Beneficiente Emanuel, localizado em Santa Maria, onde atende pessoas, crianças, gestantes em zona de risco. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. Eu já tenho medo. Legenda Adriana Zanotto